O que é o? O que é que é o? Ó, é que é uma calça, é de ir pra cá O que é que é que é que é levantado Tá arrastado Só que o Jefferson tá passando O叫o desce alto e o arrasado Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 ABULDA ANINHA A CIDADE NO BRASIL pegou a namorada dele agora sim pode ser é um casal mesmo pegaram o casal mesmo lugar pega aí os dois tirar foto segura ele só vai embora antes da foto ela bateu lá no canto ó aqui também pertinho aqui ó bateu aqui ó bateu lá embaixo no meio do outro amarelo bonito outro machinha é melhor que o outro e aí oi 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 Obrigado.